Foi presa em Manaus uma estelionatária que se passava por cliente de advogados e olha, na hora de contratar o serviço, anunciava assalto à mão armada. É isso mesmo. Contra ela foram registrados mais de 20 boletins de ocorrência por crimes de roubo, ameaça e ainda posse de entorpecentes. Catiane Andrade Pontes, de 38 anos, foi presa na última sexta-feira, nas proximidades de um supermercado na zona norte da capital. De acordo com a polícia, Catiane ligava para os advogados, se passando por cliente que desejava contratar os serviços advocatícios para acompanhá-la em supostas audiências de custódia. Após o primeiro contato, ela marcava o local de encontro e, ao entrar no veículo das vítimas, esperava o melhor momento para anunciar o roubo acompanhada de uma arma de fogo. Ao ser presa, a infrator acabou confessando o crime. Identificamos a autoria, ouvimos vários advogados que fizeram reconhecimento por foto e imagem, a partir do nosso banco de dados, no CISP e outros. Daí representamos pela prisão preventiva. Catiane é integrante de uma organização criminosa que está sendo investigada pela polícia. Dois homens fugiram da delegacia do município de Presidente Figueiredo na madrugada de hoje. A polícia inspecionou as celas da unidade e ainda procura pelos foragidos. Rubenê Magalhães Ayala e Erivan Rodrigues Osório saíram pelo telhado da delegacia depois de cerrar essas barras de ferro. A segunda informação que nós podemos levantar através dos detentos é que eles cerraram as grades durante a madrugada. E provavelmente não foi só uma noite, provavelmente já aconteceu e vem acontecendo há alguns dias, só que eles cerram utilizando sabão nas serras. E aí isso não faz barulho, não chama a atenção dos policiais. E aí aproveitou-se da madrugada, que é mais tranquilo, para fazer essa fuga. A revista aconteceu depois da fuga dos dois presos na madrugada deste sábado. Detentos cerraram três barras de ferro na parte superior da sala e fugiram sem causar suspeitas. É a segunda vez em menos de um mês que ocorre esse tipo de inspeção na delegacia. Fazer a perícia das grades que foram cerradas, soldar novamente as grades com novas barras de ferro e retornar os presos para carceragem. A unidade que funciona como presídio tem duas celas, abriga 19 presos de justiça. Desses, dois são condenados. A maioria está aqui pelo crime de tráfico de drogas. E a polícia militar prendeu na noite desta sexta-feira dois homens suspeitos de incendiar uma ambulância da rede pública de saúde em Lábrea, no sul do Amazonas. Eles são integrantes de uma organização criminosa e foram pegos depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o crime foi uma retaliação às operações de segurança realizadas no município. Outros dois suspeitos estão foragidos. Três acidentes de trânsito foram registrados aqui na capital neste sábado. Em todos eles, as vítimas ficaram feridas, mas passam bem. Os detalhes com Vitor Gouveia. É isso mesmo. Três acidentes de trânsito movimentaram a manhã deste sábado, que aliás, foi bem chuvoso. O primeiro acidente aconteceu aqui na ponte do Rio Negro. O motorista, que estava vindo no sentido Iranduba-Banaus, acabou aquaplanando em uma poça d'água, perdeu o controle do carro e bateu nas muretas da ponte. O motorista teve apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, que prestou os primeiros socorros. O segundo acidente aconteceu na Avenida das Torres, na zona norte da capital. O motorista de aplicativo estava voltando para casa. Ele já tinha finalizado as suas corridas. Vinha no sentido Bairro-Centro. Ele foi fazer um retorno e, quando ele fez esse retorno, uma moto repentinamente apareceu na sua frente. E ele, para não bater essa moto, acabou desviando, subiu em cima da calçada, perdeu o controle e também bateu o carro. O motorista de aplicativo teve apenas ferimentos leves. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, e acabou sendo mais prejuízos materiais. Já o terceiro acidente aconteceu no bairro Parque das Laranjeiras. O motorista perdeu o controle do carro e acabou batendo em um motociclista. O motociclista teve apenas ferimentos leves e acabou sendo socorrido pelo próprio motorista do carro. A polícia informou que não foi acionada nesse terceiro caso, porque o acidente não teve gravidade. Então é isso, Mariana. Com imagens de Daniel Melo, eu sou o Victor Gouveia, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Victor. No próximo bloco, o Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital, fica sem energia elétrica e deixa familiares de pacientes apreensivos. É o que você vê depois do intervalo.